Oi, eu sou o Fake Boy, isso daqui a gente é... Puff! Isso daqui é a gente... Não faz sentido nenhum. Puff! Puta, aqui a sopa é dois, né? Dois o quê? É dois... Cogu... eh... Cactus. Dois Cogu Cactus? Ela também matou na espada de pedra, eu morri. Isso é um lixo, mano. Não, vou continuar, eu sou um cara insistente, não desisto assim. Persistente, persista, desista, ele tem a continuidade, não importa o seu tamanho. Ai meu Deus, lagou o servidor. Cadê você, cadê você? O cara lagou aqui, ele dropou a espada. Lagou de novo, matei ele. Easy peasy, lemos que easy brincos, galerinha da pesada. Ele jogou muito bem, já é feio, hahaha. Eu tô com uma hot aqui, Nilce. Puta que pariu, Nilce. Ela explodiu. Eu matei porque eu sou um completo desa... Brincadeira, pessoal. Estou apenas brincando aqui. Estou eu e o Alfredo aqui brincando, pessoal. Leon, eu te amo, Leon. Alfredo, mano. Onde eu sou ele? Vem ter ouvido e fala... Ah, é bem ali bem perto. Você pega um milhão de views e começa a gravar o Gênio Criss. Hahaha. Agora eu vou me pintar outro vídeo. Fala aí, galerinha. Beleza, aqui é o seu Binho Cray Cray. Na área. Aqui, aqui, aqui. E hoje eu tô aqui. É bom, é bom. Ih, mano, Minecraft, tá ligado? O que se tornou Minecraft? Bota os azuis pra uma tela assim, ó. Bota os azuis, estica a tela e... Tô aqui com o Phelps, eu sou o Phelps. Você é o Phelps. Não é nem o Phelps. É verdade, verdade. O Phelps também é tipo a Nilce. A Nilce. Ela é Nilce homem. Não é mesmo, Phelps? É isso mesmo. É isso aí, verdade, verdade. Pô, passa os seus cordes aí. Tem um cara de... Tem um cara de racão, tem um cara de racão. Ah, não, galerinha. Olha esse cara. Konic, Konic. Vamos matar pra gente farmar. Frost e PVP. Frost e PVP. Passa as cordes, mano. Eu sou doente. Frost e PVP. A corde é Frost e PVP. Eu tô em menos... Ah, Frost e PVP Enderland. Eu tô em menos... Eu tô em menos... Olha o título logo. Pô, o Sonic é o MC das quebradas? Sou, eu mesmo. Não, tem o MC das quebradas e tem o da quebrada também. Sou o da... Da... Da quebradas. Nossa, os cara é mó analfabeto, MC. WTF? Que que esse cara é, viado? Que que eu... Eu não sei o que esse meu kit faz. Puta merda, bicho. Ele é o seguinte, mano. Eu não sei. Ó. Errou. Cheguei, cheguei. Cheguei, chegando. Beijo no canto da boca. Nossa. Que sensual. O cara é doente. Ele fala, ele comenta. Esse cara é totalmente um gamer. É porque eu faço tutorial de gameplays. Fala, galerinha. Hoje eu vou ensinar como que troca o cursor aqui do Windows Media Player. Windows, tá ligado? É o nosso sistema operacional. É... Aí ele começa. O gabuga feditor. Qual o acorde? Qual o acorde? Qual o acorde? Qual o acorde? Tá perto? Tô pertíssimo, velho. Tô aqui em... Qual que é, João? Acorde? Ah, mano. Enquanto eu vou agredir algumas pessoas aqui moralmente... É... Menos... Menos Jofferson, mais... Ah, o cara que joga eu pra cima, mano. Eu não consigo, velho. Minha autoestima não sobe tanto. Matei. Subiu. Subiu agora que eu matei um cara. Você é o Lipeias? Não, né, mano? Mas tá apontando para ele. Vamos lá agredir moralmente. Feio. Pronto. Já comecei. Agora é sua vez. Opa! Ferrei o xingamento. Agora ele ganhou um pack de sopa, velho. Não dá, não dá. Oh, aqui tem vários comandos, né? Barra sopa. Barra meu... Barra horse. Barra horse. Tem cavalo! Mentira. É sério? Dá barra horse. Ele é a Gininha, ele é a Gininha essa piranha. Eu tô chegando, eu tô de... Olha eu aqui, ó. Meu cavalo. Acabou o meu alazão, mas não tem problema. Meu Deus, você tinha um alazão. Era o... Era o burro do Shrek. Oh, ele lagou, ele lagou, ele lagou, ele aproveita. Boa! Galera, a gente não tá precisando de gameplay. Isso aqui foi apenas reflexo. É, galera. Eu não queria matar ele. Foi sem querer, desculpa. Ó. Pera aqui, mano! Morri, morri, morri. Tô sendo sufocado. Desculpa. Mano, o que você fez, mano? Você me trapou. Ha, 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 ha. Por quê? Sabe por quê? Porque o seu nome é... Ah, tá, mas... Dá fake, idiota. Que que faz isso? Eu já tô... Cê tá me tirando vida, me congelando. Cê tá sem fake, idiota. Tá escrito trepid em cima da sua cabecinha de guidão. Não, mano. Barra ter fake. Barra fake, não sou trepid. Pronto. Caralho, cê tá no carro mesmo, mano? Eu já ouro. Ih, roro. Ih, roro. Olha o meu cavalo. Ih, roro. Vai? Caralho, dê doença, moho. Dá pra subir dois? Não. Ah, fudir seu cavalo. Tio idiota. Tem mais comando legal aqui? Barra e craft? Mano, tem... Barra win? Barra soap? Barra win? Não tem Barra win? Nossa, dá Barra soap. Cê recebeu seus itens. Cê passa no inventário, cê ganhou um pack de recraft. Puta, não ganhei nada Sabe como eu descobri que tinha que dar espaço pro vetário? Porque eu perdi essa porra Eu também Olha lá, uma torre Dá um balde de água, dá um balde de água Ele se tornou um balde de lava Ele ficou duro e cruel Nossa, você ficou atrás de mim, que delícia, não é mesmo? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá que eu sorri da minha LG Eu aprendi com o Dekayo esse Fica vindo Dekayo Z Dekayo Z Zerex Olha só, os players estão lagando Que maravilha, quer dizer, que coisa É muito mais fácil É tudo certo, galera, a gente não tá precisando De gameplay, a gente só tá aqui Jogando pra se divertir, eu e a Nilce Que é a minha LG que eu fiz agora Minha LG, me ajuda aqui no 3 de manhã, meu amor Vou matar esse Miss Might Aqui, matei Inclusive você já tá me agredindo Não sei o que Aqui ó, pega esses caras aqui Pega um ali que eu pego o outro aqui Vocês tem o nick tudo igual, mano Vocês são tudo MC Eu vou mudar o meu pra MC no meio do PVP Duvido Pegar da MC MC O cara não tem ideia Primeira fase completa Vai fake MC MC Pronto É isso, mano Olha lá, galera Tá lá no... Vocês viram aí no tab, né? Se vocês não viram Eu não consigo falar qualquer coisa Mas essa é a gameplay mais aleatória Eu nunca consigo trazer uma gameplay séria contigo Sempre dá Tipo É Tu começa a falar Aí você esquece Né? É verdade, é verdade É tipo É verdade só nisso Tudo certo Eu disse O que se as estrelas nos levam juntos Para trazer sua fantasia E sua espada E sua hermosa Por que você está pensando assim? Você não é assim Você vê isso em muitos chats Você é sua própria pessoa Ah, ele é seu amigo? Ele é meu amigo Ah, mesmo eu Ele é Mano Tipo, você é essencial na minha vida O cara é espada de jima Espada de jima Calma aí Vou tomar uma poção de rapidez Puta merda Aí sim, hein Topper O Brasil, né mano O Brasil a gente fala meio bilíngue Focando o cara com espada de diamond Ele me botou na lava, meu Ai Sai daí, sai daí, sai daí Cabeçinha de troglodita Só que sou gamer de sexta Hoje é que dia Puta merda Eu dei boost ainda pra ele Sai daí, idiota Eu tô soltando É mano A situação tá meio complicada Ele é gladi Ai meu Deus Não me puxa, por favor Sai daí, sai daí Que eu vou Botar aquela lava nele Um de lava, um de main On the guy, on the floor Você tá com o cara na lava Botando pra cima de mim Você é doente Ih, zoeira formal, hein On the guy, on the floor On the behind Boa, boa, boa Boa time, boa clã É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Boa Censa Censa, censa Mara, mara Boa Eu quero a espada Mano, olha só O que que ele tinha, mano Olha isso Que coisa Sensacional Puta merda, bicho Não explodiu os recré Eu tô com oito kills, pessoal Você tá com duas Porque você é um lixo, né mano Fazer o que É verdade Só posso concordar, né Fazer o que Mas se eu não puder Também É o que Gameplay Gameplay em árabe, galera Vai tá aí com subtítulos, né Porque a gente é meio Bíblico Isso, ó A gente não sabe falar inglês Só meio Bíblico Ah, mano Eu acho que na verdade Tipo, tipo Ele morreu Ele morreu Ele morreu Olha aqui, olha Ele morreu Sai Meu pau na sua mão Vamos fazer um pvp final Enquanto a gente rima Easy Vamos fazer uma rima então Aqui pra finalizar o vídeo Vamos lá Galera, estou aqui no vídeo Do Sou Fake Pedindo mais um abraço Pra minha mãe Sonia Blade Ela é do Mortal Kombat Então, galera Essa foi a Gameplay de hoje A Gameplay mais doente Do meu canal Espero que vocês tenham gostado E esse Gameplay foi com E aí, galera Passa lá no meu E deixa aí seu comento logo Deixa seu like O aparelho, né O aparelho Às vezes ele pega na perna Aparelho de perna Tá ligado Não é uma parelho de boca A gente tá malhando Os músculos da perna mesmo Então, deixa seu like E aí, vamos tentar pegar Um Cadillac Tá ligado Um Cadillac Não, brincadeira Eu quero pegar dois Eu quero dois Cadillac Nesse vídeo Se não tiver dois Cadillac A gente não faz mais Gameplay bilingue, galera A gente tem Mano, é muito esforço Pra fazer Gameplay bilingue A gente tava treinando Na inglês É verdade Naquele site lá Se você tá no site Alohokbaia.com Você ganha 10% de desconto É, você pode usar o cupom Ou só Então é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e fui Tchau, galera Falou Tchau, tchau Tchau, tchau